O argentino de 25 anos que é apresentado então aqui ao início da tarde, veste agora então pela primeira vez a camisola do Sportage Boy Benfica. Enzo Nicolás Pérez, que tem nome de Ferrari. Não me gostam das comparações. Não deu para o Enzo Pérez, hein? Vai deixando o gramado. Está revoltado aqui, ó. E ali o Enzo Pérez, hein? Está chorando até agora inclusive. Espero pedirle a afición, a gente do Benfica, que me ajudem, assim como eu também vou colocar meu granito de arena. E ali o Enzo Pérez, que é o Enzo Pérez, que é o Enzo Pérez. Enzo Pérez. Enzo Pérez já fez, entra da grande área e vai chegar. Para toda a gente que sempre confiou em um. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Pérez. Lima X a Cardoz. Calhar. Enzo Pérez. Está expulso! Está expulso! Apenas o vencedor! Apenas o vencedor! Apenas o vencedor! Apenas o vencedor! E principalmente a um amigo que se me foi o 23 de diciembre estão E aside o vencedor! Para o magnífico vencedor! uma temporada em cheio, mais uma do argentino do Maipú de 28 anos. É a loucura no topo sul, Enzo Pérez é um dos jogadores mais adorados, basta olhar para as bancadas, que grande aplauso teve Enzo Pérez. Enzo Pérez